Loja de sobremesas, dessert shop Com a manteiguinha Isso que o Varabundo chama de bomba? Eu acho que é, né? Ou é que é uma bomba outra coisa É, não, acho que é isso Assim, na verdade eu acho que eclair é uma bomba refinada, entendeu? Ah, bomba de playboy Não, bomba é de padaria da esquina, entendeu? Tá fazendo a massa, a massa choux, né? Chama Aí ela vai inchar, né? No forno Parece aquele biscoito de champanhe, né? Aham Ah, voltou pra descansar aí Voltou pra descansar aí, sim Pô, parece que ela tá um churros Deu mal Ah, tirou a parte queimada Aí eu falei que tava no zap Mas assim, por quê? Isso é manteiga? Ai, caralho Era manteiga, caraca, derreteu tudo Caralho Nossa senhora, hein Nossa, creme de baunilha ali, puta merda Caralho A gente ainda lançou um praliné E o nuts? Um bagulho de nuts? É, o praliné Caralho Nossa, eu me arrependi de ter botado esse vídeo agora essa hora Nossa Camboesa e tal É, frutas vermelhas aí, né? É, frutas vermelhas, exato O azul do Blueberry seria azul, mas aí Mas aí também é É, também é E o clássico E o clássico, caraca Tá, lançou moranguinho Caralho 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 Esse aí Esse aí ganhou, hein, eu acho Em relação ao bolo ali Acho que ganhou, hein Acho que ganhou, hein E acho que vai ganhar do Dunnard também Tá vendo? Caralho 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 Cara, é muito satisfatório essa porra, cara Pelo amor de Deus Eu vi o vento nessa porra no Instagram No vídeozinho Aham Não, o teu Instagram é mistura de satisfatório Comida e comida satisfatória É, exato